Amor de mãe é uma das mais preciosas e profundas expressões de amor que pode existir. É uma força divina, capaz de superar todas as barreiras do tempo e do espaço. Vencer obstáculos Seu coração é inundado por um amor incondicional, que transcende limites. Um amor paciente, resiliente, que aprende e ensina a amar o filho como ele é. É um amor que cresce com o filho, comemora e amadurece a cada conquista. Fica maior a cada aniversário. O amor de mãe é uma das mais belas e poderosas forças do universo. Um sentimento em que as palavras não são capazes de expressar. Ele vive em todos os tempos verbais. Visita o passado junto com as memórias afetivas. Ajuda a abrir o presente e ilumina o futuro. Feliz Dia das Mães!